Vem ProFootyvei Vem ProFootyvei RegistragIvemProFooty O futebol, ó Tá estralando Vem pro fute, vem Vem pro fute, vem Vem pro fute, vem Vem pro fute, vem Vem pro fute, hashtag Vem pro fute, o futebol, ó Tá estralando Tá pegado, ó É só tá Vem pro fute, vem Vem pro fute, vem Vem, 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 vem Tchau, tchau, tchau